Olá, amigos e amigas do blog do Chicão Somavila. Antes até de eu iniciar os endereços, de onde nós estamos, eu quero só fazer um registro aqui, que muitas vezes tem amigos meus que passam mensagem e tudo, pô, Chicão, não recebo notificação aí das tuas lives, etc. Eu falei várias vezes já e agora também vou repetir, sabe por quê? Porque a live que eu fiz hoje de manhã, com o professor Lucas Beraldo, eu acabei de receber a notificação agora. Então, você vê, o Facebook, eu não sei o quê, se é o Facebook, se é internet, se é o quê, sei lá o quê, mas as notificações não vão na mesma hora. Por exemplo, essa live que estão fazendo aqui, tem um monte de amigos virtuais, enfim, muitos seguidores que não recebem a notificação. Então, fica difícil, né? Então, só para deixar esse registro aí. Aí, pessoal, nós estamos iniciando mais um programa, o Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado na cidade de Pinhais, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje é quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020. São exatamente 19 horas e 48 minutos. E o papo desta quinta-feira, como sempre vem acontecendo há algum tempo, é com o professor e cientista político, sociólogo, economista e pesquisador da Universidade Federal do Paraná, Marcelo Marcelino. E eu sempre digo que o espaço aqui é aberto e democrático e você pode participar com perguntas, observações, críticas e sugestões, críticas civilizadas, críticas barotas, sem educação. Sinceramente, eu deleto e bloqueio a pessoa. Pô, não dá para ficar aturando pessoas. É uma minoria, mas, olha, até sumiram daí. Mas, se voltarem, eu bloqueio. Eu já bloqueio alguns e, se aparecerem críticas marotas, críticas com falta de educação, enfim, com palavras de baixo calão, eu apago e bloqueio a pessoa. O resto, eu agradeço imensamente aos seguidores, às pessoas que participam, que interagem com a gente, mesmo com opiniões contrárias e educadas, serão sempre bem-vindas aqui. O tema de hoje é a greve de fome dos professores do Paraná, que ela continua em protesto contra a mudança das regras, das regras, né, realizada pelo governo do Paraná, né, contra as mudanças das regras realizadas pelo governo do Paraná para a contratação pelo processo seletivo simplificado. E a grande mídia, infelizmente, silencia no Paraná sobre a situação. Boa noite, Marcelo. Tudo bem com você? Tranquilo? Tudo bem, meu querido Chicão Sumavila, amigos, terenautas e todas as semanas aqui presentes na luta. Estamos a posto. Legal, legal, legal. Deixa eu colocar aqui para o pessoal ir vendo também. e o pessoal se inscrever. Eu peço que vocês se inscrevam em meu canal, vocês que vão entrar, que já estão aí, e os outros que vão chegar mais tarde, ou bem, amanhã ou depois. Por favor, Zé, né, acesse aí o YouTube, né, e se inscreva em meu canal, aí o TV O Ponto da Política. É rápido e gratuito. Legal? Então, é o seguinte, Marcelo, é o tal negócio, né, tem uma situação muito importante, muito importante mesmo, que eu digo sobre a grande mídia, que eu acho que seja bastante importante. É o seguinte, deixa eu ver aqui, eu vou trazer para cá, vou trazer aqui, vou apresentar, Gostaria, Davi, deixa eu ver quem que é, Salete Lênico de um vídeo, Davi mandou uma, um pedido de amizade aqui, vamos ver, depois eu vejo isso aqui, então, amigo do Facebook, depois eu vejo, então, Marcelo, Marcelino, é o seguinte, está aqui, eu vou ler aqui, sobre o que diz o título, né, da nossa live de hoje, que a mídia, a mídia não está nem aí, ela não dá o espaço necessário aí para os grevistas, enfim, o artigo sobre a greve de fome dos professores do Paraná e o silêncio dos canalhas, Diz aqui o Brasil de fato, eu já fui mais, pouco mais educado, e falei que, desavergonhadamente, a grande mídia se omite, né, silencia sobre a greve de fome dos professores, diz a matéria aqui, o ano de 1968 foi considerado a euforia da história, em virtude de uma onda de manifestações que eclodiram no mundo, no mesmo ano, Luther King, ativista dos direitos civis nos Estados Unidos, foi assassinado em abril, dias antes do crime, ele liderou uma marcha em apoio a uma greve de 1.300 funcionários negros, né, 1.300 funcionários negros de limpeza pública, por melhores condições de trabalho e salários decentes. A paralisação já durava cerca de dois meses e a marcha foi reprimida com violência do Estado. Luther King dizia que a greve, abre aspas, a greve é a linguagem dos não ouvidos, linguagem é comunicação, e quando falamos em greve, a comunicação tem um papel fundamental e os meios que propagam informações devem agir com responsabilidade. E assim vai. Aí, ele, deixando de lado o Estado de 1968, aqui diz a matéria, e voltando ao presente, vivenciamos o silêncio sepulcral dos veículos tradicionais, a chamada grande mídia, em relação à greve de fome que alcança sete dias, não sei se está certo, que dia que é hoje, essa matéria que é dia 25, então, oito dias hoje. Eu estou lendo a matéria aqui de ontem, que alcança já sete dias, veja só. Deixa eu ver aqui, que eu me perdi. que alcança sete dias, a greve de professores e funcionários de escolas do Paraná. Como de praxe, essa mídia quase nada fala e quando aborda de maneira pejorativa, diz a matéria do Brasil, de fato. A greve é um direito constitucional conquistado ainda no século XIX, com esforço, sacrifício e sangue dos trabalhadores. E a greve de fome, entre aspas, uma ação drástica, ele imite diante da negativa de negociações entre empregador e empregado. Para essa mídia empresarial, e que só tem nome, todas as mobilizações são abusivas, entre aspas, e o foco da cobertura está sempre em quem? Em pessoas supostamente prejudicadas. Nunca as reivindicações do trabalhador grevista. E continua a matéria que a maneira pejorativa que são tratadas as greves por vezes deira a ingenuidade quando o receptor da informação é alguém que tem uma mínima noção de como funciona a relação empregador-empregado e de como se dá a luta de classes em nossa sociedade. Seja no espaço maior, dado ao empregador, e na ausência de pauta dos trabalhadores, ou ainda na tentativa cafajeste de jogar grevistas contra a população. Então, mediante isso aí, eu peço para você também, quais os motivos, Marcelo, que fazem com que a grande mídia, digamos, vamos falar aqui do Paraná, isso acontece no Brasil inteiro, em outros assuntos, em outras lutas dos trabalhadores, mas quais os motivos que fazem a grande mídia paranaense se calar diante dessa situação, dos professores em greve de fome pelos seus direitos? Bem, temos que compreender que a mídia sempre foi um braço da classe dominante e da burguesia. A mídia, assim como o grande empresariado que utiliza da estratégia midiática publicitária, dos aparatos informacionais e comunicacionais, ela sempre foi favorável aos grandes grupos econômicos. Certamente que, a partir do golpe de 2015-16, no Brasil, com a deposição da Dilma, torna-se mais evidente o impeachment fraudado, fraudulento, e assim como a prisão do ex-presidente Lula, a condenação e tudo mais, o impedimento dele concorrer às eleições, tudo isso foi alardeado e propagado pela mídia que nada defendeu a democracia. A gente não pode esperar que a imprensa curitibana, paranaense, ou qualquer que seja dos grandes veículos de comunicação, irão aprovar, apoiar pautas de trabalhadores. Pautas da sociedade são pouquíssimas vezes apoiadas por grupos dominantes. Isso a gente compreende muito quando a gente está na universidade e estuda sociologia, ciência política, os grandes grupos de pressão, as grandes formas de organização popular, as relações entre a política, ideologia, economia, tudo isso daí está relacionado. Assim, a grande mídia defende quem? Quem as paga. Quem paga para defender, no caso, é o governo. No caso do Paraná, o governo Ratinho. E os seus parlamentares da base do governo, o judiciário também faz parte desse grande incolúio, com raras exceções. Então, os trabalhadores, a sociedade, são a minoria na voz em relação às questões que envolvem os direitos, as questões sociais. Então, isso daí é uma consequência do acirramento das disputas políticas, principalmente no golpe de Estado no Brasil há cinco anos atrás. Sempre foi assim, só que piorou muito de lá para cá. Evidente que pautas como a greve era desagrada ao empresariado, desagrada ao governo que está aliado aos grandes empreendimentos empresariais. e aí a gente não tem uma mídia realmente que coloque de forma dialogada minimamente razoável numa discussão que deveria ser uma discussão política dos dois lados, para ouvir a sociedade, contrapor a sociedade, discutir as pautas de forma razoavelmente democrática, mas a mídia nunca foi democrática. E agora ela se tornou pior ainda, mas avassaladoramente deplorável, autoritária, reacionária. Não dá para esperar nada diferente da mídia agora, que ela se torne aliada dos professores na greve de fome e em qualquer outra situação. Nem mesmo na greve de fome elas vão falar a verdade, elas vão esconder a verdade da população. E é isso que está acontecendo. Os veículos não estão informando as pessoas. As pessoas não sabem o que está acontecendo, as razões da greve, o problema que envolve a educação do Paraná, a sociedade está totalmente alijada do processo de participação na comunicação, na informação. Essa é a realidade. perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui. Está a professora Salete Helena, professora da Rede Estadual de Educação. Está aí a professora Salete Helena, obrigado pela participação e vamos em frente aqui. Marcelo, como a gente sabe que a greve de fome coloca em risco a vida daqueles que se propõem a participar na luta por uma causa que acham justa. E a greve de fome é usada, digamos, como um último recurso dentro da democracia para sensibilizar, enfim, o poder, os poderes sobre determinadas situações, essas situações que retiram direitos ou que realizem ações que possam prejudicar os trabalhadores de diversos segmentos. Ao mesmo tempo, a greve de fome é usada para levar também, como toda greve, mas a greve de fome é uma atuação mais radical no sentido de ir à raiz do problema, é usada para levar ao conhecimento da sociedade, como você citou agora há pouco que a sociedade está alijada, as reivindicações das classes trabalhadoras. E a greve de fome que os professores do Paraná estão fazendo, ela está sendo usada como um recurso reivindicatório dentro dos preceitos da democracia. Ela não é violenta a terceiros e nem a sociedade. Mas eu pergunto que apesar de tudo isso, o que você acha e qual o motivo que leva algumas pessoas a criticarem nas redes sociais ou em outros locais os profissionais da educação que fazem greve por seus direitos? Olha, Chicão, vamos aproveitar que nós participamos da Assembleia Estadual da PP Sindicato agora, e é mesmo, ela terminou a instantes. Isso, daí a greve nós vamos falar também, mas adianta, fique à vontade, se quiser falar, fique à vontade. Exatamente, então, só para informar de antemão, a greve de fome terminou com a Assembleia, então, não existe mais a greve de fome, só para informar aos telenautas aqui. Ela foi encerrada assim que foi encerrada a Assembleia Estadual da PP Sindicato agora a pouco, final da tarde. Então, o que acontece com a sociedade? Como a sociedade não tem a informação e não tem os processos democráticos e construção da organização política, da informação, que são preceitos básicos da democracia em países desenvolvidos, mais ainda, evidente, como elas não têm a informação, Chicão, elas não têm a comunicação, telenautas, elas não têm como ter critérios de avaliação, argumentos e um posicionamento claro sobre as problemáticas da sociedade. Aí que está a questão maior. Quando você não tem clareza sobre isso, a mídia oligopolista, corporativa, ela constrói uma narrativa que é muito facilmente assimilada pelas pessoas que não têm essa informação que deveria ter. Porque quem está na luta tem poucos meios de comunicação para dialogar com a população. Tem um aparato muito curto, com baixíssimo grau de exploração dos espaços sociais. A mídia alcança braços assim, tentáculos absurdos. Ela alcança cidades, estados, países. É muito diferente de mobilizações políticas da organização sindical, que não tem essa força toda. Aí que está um grande problema da democracia quando ela não vem amparada da comunicação. E aí você é contra pautas sociais as quais ou pelas quais você está inserido. A sociedade às vezes é contra aquilo que as beneficia, porque ela não conhece o que está sendo pautado na sociedade, o que está sendo discutido. É por causa disso, nobre Chicão e Terenautas. A informação e a comunicação é um braço fundamental da democracia. E, sem isso, não existe uma democracia plena, minimamente aceitável, minimamente cidadã. Só para começar esse nosso debate. Realmente, aquele que detém a informação detém o poder. Exatamente. E como que os pais vão ter o poder decisório, o poder da reflexão, da análise sobre a situação, se eles não têm informações sobre a greve? A sociedade de um modo geral, não? De um modo geral, para tudo. Você veja as pautas econômicas, por exemplo, elas são discutidas de uma forma reacionária por parte dos meios de comunicação que são totalmente favoráveis às políticas dos banqueiros. A política de juros abusivos, a política de manter altas taxas de rendas e fortunas para a burguesia sem pagar impostos. Isso não é nada discutido. As heranças, as fortunas, existem votações aí pelo mundo afora já aprovando no Congresso, no Senado, com os deputados, inclusive na Argentina. recentemente, o imposto foi aprovado. Fortunas, as heranças, isso daí, apesar de não mexer na estrutura do sistema na raiz, mas é um passo para organizar melhor a distribuição de renda e riqueza no mundo, nas nações, nos países. Então, essas coisas são muito atrasadas, principalmente no Brasil. No Brasil, a alta concentração de renda e capital é avassaladora. o Brasil certamente está entre as três maiores nações do mundo em termos de desigualdades socioeconômicas, inclusive apontadas na pesquisa do IBGE ontem, já inclusive alardeada pelos meios de comunicação corporativos. Quer dizer, o que acontece com a desigualdade? Ela é fruto do quê? Também da ausência de politização da sociedade, ausência de debate que não é promovido pelos meios de comunicação e informação. E aí vem a alienação política, aí vem as opiniões acerca dos posicionamentos contrários às próprias demandas que elas mesmas deveriam defender. Por exemplo, a questão das escolas cívico-militares. A sociedade muitas vezes compra isso como uma coisa positiva, mas não é positivo. O fechamento de escolas no Paraná, 400 turmas estão sendo fechadas, vários colégios estão sendo fechados no Paraná com as medidas do secretário de Educação Ratinho e FEDER. O FEDER na pasta e o Ratinho na batuta, no comando da governadoria paranaense. Aí a gente tem que reclamar e tem que ir para a rua e os companheiros fizeram uma greve de fome, apesar das minhas críticas em relação a isso, mas é uma greve de fome contrária às políticas de desmanche do Ratinho e o FEDER. Aí que está a questão. Perfeito, perfeito. Então, você começou a falar acima sobre a Assembleia, a PP Sindicato promoveu hoje à tarde na sede do Sindicato uma Assembleia em geral para tratar sobre esse delicado momento porque passa a educação no Paraná e a situação dos professores, enfim, e das garantias de empregos, dos PSS e tal. Então, gostaria de saber que informação que você teve, ou que você tenha, como é que foi o resultado disso, o que aconteceu, quais as decisões que lá foram tomadas. nobre Chicão e Telenautas, só para contextualizar um pouquinho aí, existem N demandas da educação que eu acabei citando aqui anteriormente na questão anterior, né? Das 400 turmas sendo fechadas para o ano que vem, das escolas cívico-militares implantadas a toque de caixa de forma abrupta e autoritária por parte do governo, do fechamento de escolas, inclusive, já pautadas pelo noticiário da RPC ontem. E aí você tem uma pauta importantíssima que é do sistema híbrido, do sistema remoto da educação à distância, que é um fracasso no Paraná contundente. A maioria das crianças das comunidades escolares não ganhou nada com esse trabalho remoto implantado a toque de caixa pelo Ratinho e pelo FEDER, que não... Só uma pergunta antes que eu esqueça, no teu raciocínio mesmo. E os professores, isso também causa um excesso de trabalho e também promove, leva aos professores também um problema emocional, questões assim de excesso de trabalho, porque ao que parece essa situação, essas aulas online, parece que não estão muito bem, não foram muito bem organizadas pela secretaria. É isso? Nada organizadas, nobre Chicão e Telenautas. Ao contrário, foi colocado de uma forma abrupta, sem nenhuma discussão, o trabalho remoto nas escolas. Cerca de 88% das crianças e adolescentes do ensino fundamental fase 2 e do ensino médio no Paraná não tinham e não têm até hoje acesso a essas aulas de ensino à distância. Eles não têm a infraestrutura, ainda mais no interior do Paraná, até mesmo na região metropolitana, Curitiba. Muitas crianças e adolescentes não têm celulares, não têm computador, notebook em casa, não têm internet. Como é que vão acompanhar as aulas online? Não têm acompanhamento didático pedagógico, porque não adianta só você assistir a aula, você tem que ter acompanhamento didático pedagógico. Os pais, muitas vezes, não têm a capacitação adequada para também ajudar os filhos nessa empreitada. Ou as comunidades relacionadas às famílias, que muitas vezes os pais nem estão presentes. Quem estão presentes são os avós de muitas famílias, são os tios, são os padrastos. Enfim, as famílias estão desagregadas, desajustadas por N razões sociais no Brasil. Como é que você vai exigir dos alunos que acompanham as aulas online? Aí o FEDER mente para a sociedade dizendo que é um sucesso a aula remota. Além de tudo, você já citou, Nobre Chicão, essas aulas remotas, fora a pandemia, fora a política, a genocídia do Bolsonaro e do Ratinho, que está matando mais de 170 mil pessoas, assim como o do Trump nos Estados Unidos, uma política totalmente genocídia e fracassada. O que vai acontecer daqui para frente? Os alunos vão fechar o ano na marra, não vão ter as suas reprovações, porque isso vai dar um problema enorme na ouvidoria, na promotoria e tudo mais. Não vão aprender absolutamente nada. a pandemia não vai passar no começo do ano que vem, a não ser que tenha uma vacina, mas vai demorar um pouco ainda. Então, o primeiro semestre não dá para contar com isso daí. Ele vai insistir no trabalho remoto. Agora, com o edital 47 do PSS, da prova PSS, só tem 4 mil vagas, Nobre Chicão e amigos. Só que, na verdade, vão ser demitidos cerca de 25 mil professores que não terão aula no ano que vem, porque vão fechar escolas, vão fechar turmas e também eles vão aplicar o sistema de aula como é agora, um sistema remoto, um sistema à distância. E tem mais, e tem mais, Nobre Chicão e amigos, os agentes 1 e 2 das escolas, aqueles funcionários das escolas, vão ser terceirizados, eles não vão pertencer nem ao quadro de professores e educadores da área técnica, que são educadores também, porque estão na escola, afinal de contas, eles também não vão ser nem sequer substitutos do governo do Paraná, eles vão ser terceirizados para uma empresa privada. Hoje, eu participei da Assembleia do começo até o final, eu fiz uma fala lá no início da apresentação da APP, das questões propostas, a favor ou não da greve no segundo bloco das questões, eu votei a favor da greve imediata, já para não fechar o ano letivo sem essa discussão com a comunidade escolar estudantes, assim como outros colegas defenderam a greve já para barrar esse absurdo desse reacionarismo do rato feder, que está acabando com a educação do Paraná, só que nós fomos voto vencido, democraticamente, apesar de algumas questões que devemos ponderar, que aqui não é o canal, mas houve uma discussão, aí o que que se fez nessa discussão toda? Uma votação a partir do final dela, aí ficou o que? A greve não fica agora, não vai ter greve agora, mas vamos entrar a partir de então em estado de greve, isto é, se preparando para uma greve no começo do ano letivo de 2021, mas por que nós somos contrários a isso? Porque ano que vem nós vamos perder cerca de 30 mil profissionais da educação, e vamos perder a força de arregimentar a luta contra esse governo golpista do Ratinho e do FEDER, por isso que nós queríamos a greve já, para barrar o edital 47 da prova PSS, que é uma prova absurda em tempos de pandemia crescente, e é uma prova que não qualifica para o concurso público, é uma prova que só qualifica para um contrato de um ano, uma prova para um contrato de um ano, nobres telenautos, isso é um absurdo, prova tem que ser para concurso público, porque está faltando concurso público em vários locais do Paraná, em várias atividades, em vários setores do serviço público, e nós queremos concurso, e não cabide de emprego para nomeados e também para cargos em comissão que eles vão fazer isso evidentemente, e é isso que nós queríamos discutir, porque a greve de fome, apesar de louvável dos camaradas que estão dormindo abaixo das marquises do Palácio Iguaçu, ela não mobilizou a luta, tanto que depois da Assembleia ela foi encerrada, e aí a nossa crítica, nós não queremos os nobres combatentes na luta sozinho da greve de fome, nós queremos todos os educadores do Paraná e a sociedade paranaense juntos nessa luta, por isso eu tinha votado pela greve já para incorporar os camaradas na luta e mobilizar a pauta reivindicatória, que não é só o edital 47, são todas as demandas que eu citei agora há pouco, por isso que nós somos contrários à greve de fome antes da discussão que deveria ser encaminhada numa Assembleia Geral para a gente aprovar ou não as medidas que deveríamos tomar como estratégia e tática para a luta mais do que justa, mais do que necessária para favorecer não só os educadores, mas os alunos, estudantes, comunidades escolares, que vão ficar com um ano de pandemia, além de tudo numa educação totalmente fracassada, e aí por isso que nós discutimos isso hoje, Estado de greve está aprovado, porém a greve não vai acontecer agora, ela está, digamos que, marcada para o início de 2021. Perfeito, perfeito, e esses 30 mil professores e profissionais, enfim, da educação, dos trabalhadores da educação que ficarão de fora não vão participar da greve de fevereiro, se tiver, então, a classe parece, me parece, pelo que eu escuto, que ela ficou meio que desmobilizada, não houve uma sinergia entre comando de greve, grevistas, professores, profissionais, o que você acha que elevou esse desacerto, digamos assim, esse desacerto, essa situação aí de não aprovação da greve, é medo, é medo, é receio, o que é isso? É uma existência numa luta baseada na conciliação, na negociação, o sindicato, infelizmente, está apostando na negociação, mas com o Ratinho, assim como o Bolsonaro, não tem negociação, você teria que mostrar força, dizendo para a sociedade, olha, eles estão acabando com a educação no Paraná, e a gente tem que fazer essa discussão clara para as pessoas, tem que ser amplamente divulgado, e a gente precisa mobilizar as famílias, a sociedade paranaense, curitibana, brasileira, porque é uma situação do Brasil, claro que nós moramos em Curitiba, moramos no estado do Paraná, essa situação, ela é local, regional, mas ela também é nacional, extrapola as fronteiras do estado do Paraná, mas essa luta, especificamente, em relação ao Ratinho e o Feder, está localizada na região aqui do estado do Paraná, e a gente precisa mobilizar as pessoas para explicar para elas o que está acontecendo, agora você citou muito bem, com 30 mil a menos, a gente não enfraquece? É claro que enfraquece, é por isso que a gente queria a greve já para ter todos os colegas que ainda estão até dia 31 de dezembro contratados, de forma precária, mas contratados, e esse processo de fragmentação da classe trabalhadora e do sindicato é um fenômeno do capitalismo, do aumento da crise estrutural do capitalismo e do aumento do desemprego, que acabou desmobilizando a sociedade, o desemprego, a precarização do trabalho, tudo isso vai alienando, vai desmanchando a organização coesa da sociedade, os laços familiares, as relações interpessoais, a gente que é sociólogo e estuda isso, essa fragmentação do sindicato é um reflexo também da fragmentação da sociedade, do mundo do trabalho em particular, e do sindicato no Paraná, a partir do governo Carlos Alberto Richa em 2011, essa situação começou a piorar muito, depois do governo Requião, a situação chegou num ponto agora com o Ratinho totalmente deplorável, os sindicatos também estão perdidos nessa luta, não estão sabendo enfrentar a situação e aí a gente vê uma situação de fragmentação da luta que a gente fica muito abismado ao mesmo tempo, chateado com essa situação, mas na questão da análise sociológica era uma situação que é explicável por esse processo de desconstrução social de uns 10 anos em particular para cá. Perfeito, perfeito, deixa eu ver aqui Nelson Giovenardi, Manuel Neto, Wilson Antonini, aqui estão na minha página pessoal, a Salete Heleno, que eu já falei, pois é, então, nós estamos aí chegando ao final, passou bem rápido, 34 minutos, deu para a gente receber, enfim, as informações, nas suas informações, participou da greve, teve também um momento de palavra, fez seu discurso lá, enfim, né, e eu deixo aqui uns minutos para as suas considerações, se você quiser tocar em algum assunto que eu não toquei e você gostaria de falar, fique à vontade para nós encerrarmos o programa, suas considerações, ok? Obrigado, Chicão, e agradeço aos terenautas que estão nos acompanhando mais uma vez, semanalmente, aqui nesse espaço democrático, verdadeiramente democrático, porque é uma imprensa alternativa e é uma imprensa que precisa ser alardeada como de vital importância no braço de ampliação dos espaços de sociabilidade, os espaços da discussão política. Eu quero dizer, reiterar mais uma vez aqui nesse lugar tão prazeroso que é o espaço do ponto da política, que a luta não terminou, a luta dos professores do Paraná, dos técnicos administrativos, comunidade escolar e estudantes, ela vai continuar evidentemente até o final do ano e vai ultrapassar as fronteiras para 2021, mas nós enfraquecemos com essa derrota de hoje da não deflagração da greve já imediata e a postergação ou protelação desse processo para o começo do ano letivo quando a gente vai estar ainda mais enfraquecido como dizíamos aqui porque teríamos menos chance com menos gente, 30 mil aproximadamente não vão estar ano que vem no quadro de professores técnicos administrativos isso é uma perda irreparável não só para a educação mas para a mobilização política da classe trabalhadora e aí a gente vai continuar ininterruptamente nessa luta independente disso mas dizer que o sindicato precisa reconstruir as suas bases de organização política precisa organizar consciência de classe da sociedade trabalhadora das minorias que são a maioria da sociedade que as minorias são os mais frágeis que evidentemente no Brasil são as maiorias de forma disparada de uma miséria uma pobreza quase que incansável por parte da classe dominante imposta a esse mundo do trabalho esse mundo da degradação social que a gente está vendo no governo golpista do Bolsonaro e nós estamos aqui nobre chicão e amigos para novos combates travados na luta política e também conscientizando as pessoas numa conversa politizada numa conversa de uma análise sociológica com distanciamento e qualificação que a gente pretende humildemente construir aqui num diálogo com você e com vocês amigos telenautas obrigado mais uma vez nobre chicão e amigos legal legal aqui o Wilson Ribeiro atrasado mas estou aqui boa noite chicão vou fazer uma live com o Wilson Ribeiro semana que vem aí para falar sobre esse trabalho que ele faz aí de papai o Wilson Ribeiro é o Wilson do Carrinho ele saiu candidato ao vereador em Pinhais pelo PCdoB e agora ele está fazendo como sempre todo ano ele faz um trabalho de arrecadar doces enfim brinquedos para distribuir para a criançada no Natal aí então eu quero deixar aqui quero ver eu quero agradecer a você mais uma vez Marcelo essa nossa parceria está muito legal muito bacana e a todos vocês que nos acompanharam até agora e eu vou pedir para você fazer uma panca aí assim mesmo para tirar uma printar uma foto aqui valeu 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 meu amigo brigadão um grande abraço aí eu vou beleza pura eu vou esperar um pouquinho aqui para terminar porque senão quem está no celular é é é ele dá uma uma bruta um abrupto encerramento então vou esperar um pouquinho aqui são na verdade as estratégias para lidar com a rede social né é a gente vai aprendendo aos poucos aí valeu então um grande abraço para todos vocês pessoal obrigado querido um grande abraço um grande abraço